Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente volta agora com o Viderlan Araújo que traz informações atualizando então como é que está a situação da flexibilização aqui no nosso estado, Viderlan? Viderlan Araújo Viderlan Araújo Viderlan Araújo Então fica mantido o uso de máscaras em ambientes fechados e no transporte público porque Alagoas chegou à penúltima fase desse plano de distanciamento social controlado desde setembro. A medida tem como base a queda de casos e a estabilidade de mortes do estado. Segundo o governador diz que ainda continua com baixo número de casos novos e hospitalizações em queda há semanas e por essa razão o estado deve receber 108 mil doses da vacina Pfizer nos próximos dias ou seja mais precisamente a partir desta terça-feira. Então essa situação, essa nova etapa de flexibilização vai permitir ainda um processo maior de aglomeração, mas por conta do número de casos que a Covid-19 tem reduzido pelo menos aqui em Alagoas o número de casos, é preciso dizer que ainda existe possibilidade de contaminação, é preciso dizer que existe possibilidade de contágio, mas mesmo assim o governador de Alagoas decidiu retroceder nas medidas abrindo mais, flexibilizando mais esse plano de distanciamento controlado que agora Alagoas entra na fase azul. com a permissão do processo de passagem de concentração de pessoas em ambientes e espaços públicos, porém ainda continua obrigatório o uso de máscara. É aguardar os próximos fatos, até porque, Paulane, como nós estamos acompanhando e todos os dias tem sido noticiado também, o aumento de casos e o retorno também no crescimento em número de casos em alguns países da Europa que adotaram esta medida. E ficaremos sempre na torcida para que o Brasil e Alagoas possam seguir uma linha pelo menos de fluxo estagnada, um processo linear daqui para frente, diante dessa etapa de flexibilização que a maioria dos governadores tem adotado. E aqui em Alagoas, por estar na fase azul e os números recentes de casos têm diminuído de contaminação e de mortes provocadas pela Covid-19, acaba agora sendo somente como item obrigatório a máscara nos espaços públicos em Alagoas. O anúncio foi feito ontem à noite nas redes sociais do governador Renan Filho e nós vamos acompanhar agora os próximos fatos e na torcida para que o número de casos possa permanecer, ou reduzindo, ou pelo menos que seja nesse ângulo linear como nós estamos colocando, nunca mais pelo aumento de casos. Ao lado do Chico Dogueira, direto das ruas da capital alagoana, aqui na tradicionalíssima Rua das Árvores, volto com você nos estúdios da TV Mar Canal 525 para a sequência e encerramento do programa TV Mar News. Que reduza cada vez mais, né Viderna? É muito bom saber que a gente está cada vez mais próximo do fim desse verdadeiro pesadelo que nós vivenciamos e precisamos passar aqui diariamente para quem nos assistia. E olha gente, no último domingo foi realizada a ação Novembro Diabetes Azul para chamar atenção para a campanha mundial pela conscientização sobre diabetes. E a gente conversa com a endocrinologista Priscila Alves, que foi uma das organizadoras da ação aqui em Maceió para saber mais um pouco sobre essa campanha e também os riscos e cuidados que nós devemos ter com a diabetes. Porque muita gente acaba negligenciando e principalmente agora com essa situação de pandemia, muita coisa mudou, né Priscila? Muita gente que já era diabético teve as suas taxas muito alteradas, uma piora nessa situação e gente que inclusive nem era diabética e contraiu o Covid acabou pegando diabetes também. O que foi que aconteceu para que a gente estivesse vivenciando esse momento também agora? Bom dia para você. Bom dia, Fabiana. Então, justamente é isso que a gente vem falar hoje, porque o diabetes ele é uma epidemia e aí a gente juntou com a pandemia do Covid e descompensou muitos pacientes. O diabetes ele por si só é uma alteração da liberação da insulina e o vírus, o Covid, ele também causou isso. Ele tem um receptor na célula pancreática que dificulta a liberação da insulina. E além disso, um dos tratamentos do Covid era o uso do corticoide, que também atrapalha a liberação da insulina. Então, tudo isso fez com que a gente presenciasse tanto a piora do controle glicêmico de pacientes já diabéticos, quanto o surgimento de novos casos diabéticos. E aí a gente chama até de NOD, que é o não-ocético diabetes, que é esse diabetes novo que surgiu para a gente de uma forma diferente, que a gente não tinha até então conhecimento. Mas depois do Covid, a gente viu novos casos de diabetes por conta disso, desse receptor que altera a secreção da insulina. Pois é, né? E Priscila, então essa é uma campanha nacional? Acontece a nível nacional também? É nível mundial. A gente tem o World Diabetes Day, que é comemorado no mundo todo, é celebrado de uma forma para a gente conscientizar os pacientes. Então, tanto no mundo, quanto no Estado, a gente tenta sempre levar para cada vez mais comunidades, para que a gente tenha essa conscientização da importância do controle glicêmico, do controle das complicações microvasculares, macrovasculares, do diabetes. E essa ação de domingo agora, ela foi realizada no Macell Shopping. Vocês pretendem realizar outras ações também ao longo desse mês? Idealmente que sim, mas só que a gente não consegue por conta de questões de agenda. Acabou que a gente preferiu utilizar mesmo o novo dia. A gente tem outras ações pela SBEM, que é a Sociedade Brasileira Alagoana, no caso, acontecendo ao longo do mês. Tem várias ações, mas essa que eu encabecei junto com a minha turma de alunos da medicina, foi a gente escolheu o dia 14 mesmo no shopping. Que bacana, né? E olha, quando a gente fala de diabetes, a gente iniciou aqui a nossa conversa falando sobre a necessidade, gente, de quando a gente fala em diabetes, a gente fala como um macro, né? A gente precisa falar de cuidado de alimentação, a gente precisa falar sobre o cuidado periódico, a necessidade de ir periodicamente ao médico, o cuidado com o pé diabético também. Então, é tanta coisa que engloba que a gente precisa fazer um alerta mesmo, parar, pausar para esse mês de novembro, em que a gente também, a gente veste azul também pela causa, né, do câncer de próstata, mas a gente veste azul também no mês de novembro pela causa do diabetes, não é isso? Isso, exatamente. A gente vê muito aqui no estado causas de amputações, então, diabetes no estado é a primeira causa de amputação não traumática, e isso fala referência a gente com mau controle glicêmico, paciente com mau controle glicêmico, já tem doença vascular, e aí qualquer lesão, qualquer ferida mal cuidada pode evoluir para amputação. Além disso, as mortes cardiovasculares, infarto e AVC, o paciente por si só, só ter diabetes aumenta 167% o risco de ter infarto e AVC, só diabetes. Pois é, né, então, quando a gente, você traz esse dado para a gente, Priscila, a gente percebe a necessidade de o paciente diabético ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, não é verdade? Exatamente. É muito importante o nutricionista, educador em diabetes, uma enfermeira, o médico e educador físico. Além disso, muitas questões estão relacionadas com o psicológico e uma psicóloga também é muito importante. Infelizmente, é uma doença que não tem cura, né? Mas quais são os cuidados que a gente deve adotar, então, para manter o diabetes controlado e levar uma qualidade de vida maior? Pô, Leone, uma coisa que aconteceu muito recentemente é a remissão do diabetes. A gente tem visto casos de remissão de diabetes e um estudo novo, recentemente, né, sobre o que aconteceu na Inglaterra, que é o Direct, e ele reforçou cada vez mais. Gente, que bacana, olha só, a Priscila aqui nos atualizando, tem cura sim, gente, que coisa boa. Isso, a gente viu remissão de diabetes, especialmente nos pacientes diabéticos diagnosticados há 6 anos. Então, esses pacientes com mudança de estilo de vida, perda de peso, cerca de 15% do peso corporal, e atividade física conseguiu remitir o diabetes. Que coisa boa, gente. Mas, assim, para quem já é diabético e não tem possibilidade de remitir, atividade física é importante porque reduz o ajuste do controle glicêmico, perda de peso e uso correto das medicações. E, além disso, consultas regulares aos seus médicos. Muita gente fala, né, muitos diabéticos temem a famosa insulina e temida insulina também. Por que que ela é necessária e, após você iniciar o tratamento com a insulina, tem como voltar atrás ou vai precisar depender dela a vida toda? Pronto. O diabético tipo 1, ele é insulina apênico, ele não tem insulina no corpo, por conta de lesão de célula beta, que é a lesão, que é a célula que libera a insulina. Já o diabético tipo 2, muitas vezes, quando ele é cometido de uma forma muito mais agressiva, ele precisa fazer a insulina terapia no início do diagnóstico por um tempo e depois a gente consegue voltar para o comprimido oral. Já quando ele está muito avançado, o diabético tipo 2, ele realmente vai precisar de insulina. E, muitas vezes, a gente tem a ideia de que vai usar insulina, vai entrar em hemodiálise, vai usar insulina, vai fazer amputação. Mas isso acontece porque o início da insulina terapia ou o controle glicêmico foi tão postergado, tão negligenciado, que o paciente já evoluiu com outras complicações e aí o medicamento já não é mais efetivo, precisa do uso de insulina. E que orientação, então, você pode dar para quem está nos assistindo para evitar contrair, então, a diabetes? Apesar de que muita gente diz que diabetes é hereditária também, como é que funciona? O tipo 2 é mais hereditário, sim, mas tem muito a ver com o envolvimento ambiental, comportamento, essa comunidade mais obesogênica que a gente vive, isso tudo está relacionado. Mas a gente consegue evitar o diabetes fazendo atividade física, controlando a ingesta de carboidratos, principalmente, aumentando a ingesta de fibras, hidratação, muito líquido também, e aí mantendo a vida saudável e hábitos saudáveis também. E Priscila, eu acho importante a gente falar aqui, mencionar também, que diabetes não acomete apenas pessoas idosas, pessoas jovens, inclusive crianças, também podem apresentar o diabetes, isso fica um alerta, eu queria que você pudesse, inclusive, deixar esse alerta para os pais, a que a gente deve estar atento com as crianças também? Normalmente a gente via muito diabetes tipo 1 em crianças, que é aquele diabetes que precisa sempre de insulina. Hoje, com o ganho de peso e obesidade em crianças, a gente viu muito aparecimento de diabetes tipo 2. Então, aquelas crianças que são mais gordinhas, já vê uma manchinha no pescoço, que não sai, um escurecimento da axila, da virilha, isso tudo deve chamar a atenção. Além disso, sintomas agudos da descompensação de diabetes, perda de peso, muita fome, muita vontade de fazer xixi e muita sede. Isso tudo são sintomas agudos de diabetes que precisam rapidamente ser procurado um médico. Isso serve também para os jovens e os adultos também? Sim. Principalmente aquela população entre 20 e 30, 45 anos. Porque após 45 anos, as pessoas procuram mais auxílio médico, fazem exames de rastreamento. 45 anos é a idade que a gente rastreia diabetes de forma geral. Antes disso, tem algumas indicações específicas. E Priscila, quais são os principais erros que as pessoas cometem quando descobrem, então, o diagnóstico para diabetes? Descobrir que estou diabético e já começa a zerar açúcar da alimentação, enfim. Quais são os principais erros que as pessoas cometem? Não parar de comer açúcar, principalmente, o açúcar refinado. Não fazer controle da ingesta de carboidratos de forma geral. Não fazer atividade física. Não procurar consulta regular. A sociedade brasileira prevê que as seis consultas no ano é a quantidade de consulta ideal para que a gente tenha um controle eficaz de diabetes. E não fazer seus exames de rotina de forma frequente. E, principalmente, utilizar as medicações prescritas pelos médicos. Muito bem. Priscila, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente espera se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigada. Bom dia. Olha só, a gente fica aí, então, todo esse alerta, né, para você que está nos assistindo. Novembro é o mês, também, da gente vestir azul pelo diabetes, tá bom? E a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho